Bom dia, quatro estações entrando na sua casa sempre com aquele carinho especial, né? E hoje, melhor ainda, com a visita do Carlinhos Vidente aqui no nosso estúdio. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Cris. Muito obrigado pelo convite e estou muito feliz por estar no seu programa. Feliz estamos nós, eu e minha equipe, né? Que, com alegria, recebemos aí um contato, afinamos e aqui estamos. Bom, você está em Santos, o programa hoje está passando sexta-feira, você está até amanhã aqui em Santos, no sábado, né? E eu vou te perguntar, já de cara, previsões para Santos, tem? Tem previsões, sim. A gente estava aqui nos bastidores, né? Falando até daquela água que veio e invadiu o Santos há um tempo atrás. E Carlinhos tinha falado isso, né? É, na primeira vez que eu vim aqui na ponta da praia, eu estava num hotel e me perguntaram para mim que eu vim para Santos. Eu falei que eu viria, eu estava vendo a água invadindo o asfalto e podendo chegar em uma altura até de 2 a 3 metros. Sendo que aquilo só é o começo, que o forte está vindo agora, que é o mar que estaria cobrando. Aí eu quase apanhei. E algum tempo depois, alguns dias depois, aconteceu e o pessoal aí hoje está aqui naquela ansiedade, quer falar comigo aqui na cidade. E você tem uma causa nobre social por trás da sua evidência. Fala um pouquinho para o meu público disso. Bom, eu sou o Vidente Carlinhos. Com 9 anos de idade, apareceu na minha casa, num barraco que eu morava em São Paulo, no Brooklyn, mais precisamente na rua Kansas. A gente morava ali nos barracos e, de repente, apareceu um senhor de bata branca, segurando um cajado da mão esquerda. E com esse braço direito, ele colocava em cima do meu estômago e falava que eu era o curador das enfermidades. Como é que eu poderia ser curador das enfermidades com 9 anos de idade, com a família inteira crente? Então, não tinha como. E também, ele jamais imaginaria isso. E, de repente, foi quando começou a aparecer essas situações. Ele apareceu 3, 4, 5 vezes, eu falava para a minha mãe. E ela falava, Jesus tem poder. Porque por ser crente, até hoje era crente. E falava isso. Então, é tipo aquela coisa, é coisa de criança. Criança está vendo coisas. Às vezes, a gente pega o filho ou falando com um amigo imaginário, ou se despedindo do amigo imaginário. A gente fica, é coisa de criança. Mas não é bem por aí, né, Carlinhos? Mas era verdade. E ela falava assim, desse jeito mesmo. Você está vendo coisa, fica inventando coisa. Isso é coisa de macumba. Falava isso e minha mãe falava na época, né? Ele veio umas 4, 5 vezes, parou de vir. Um certo tempo, apareceu uma pessoa do convívio da favela lá onde nós morávamos. Na época, chamava de favela. E era tudo barraco de madeira mesmo. Essa mulher, correndo do marido que tinha apanhado demais, o rosto já estava tudo inchado. Ela entrou para dentro do barraco, que nem importa, tinha, caiu para dentro. E chorou a noite toda. E não tinha remédio para dar. Não podia ir para o hospital, porque a favela tinha muitos corredores. Não teria como ela sair, porque ele podia pegar no meio do corredor. Chorou a noite toda. No outro dia de manhãzinha, eu levantei para ir para a feira buscar frutas. Trabalho na feira para catar frutas, 7 horas da manhã. Por gozações, eu coloquei a mão direita na cabeça dela, zoando, claro. E disse, hoje eu te benzo, eu te curo. E falei um palavrão. E fui para o banheiro. Quando eu voltei, ela falou, dona de janeira, esse filho da senhora tem parte com capeta ou ele é macumbeiro? Que é o que a pessoa fala. Minha mãe gritou, sangue de Jesus tem poder. Ela não cozinha. Gritou desse jeito. Porque era sala e cozinha ao mesmo tempo. E ela passou a noite toda num pedacinho de lona. Que a minha mãe deu, porque ela não tinha colchão nem para nós. Tá bom. E ela chorou a noite toda. Dona de janeira, eu passei a noite toda com essa dor. E de repente, eu não estou sentindo dor nenhuma mais. E esse moleque pôs a mão na minha cabeça e não estou sentindo mais nada. E ficou por isso. Foi embora a mulher. Quando eu voltei da feira, 11 horas da manhã, tinha criança com dor de barriga, desentiria. As mães da favela, tudo bem bem. Tinha a mãe que queria bater em mim, pegar a minha mão, põe a mão aqui para custar a minha criança. Mas eu não sabia nada. Eu achava que estava com gozação na época. E foi quando foi aparecendo isso aí, foi crescendo, aumentando o grupo de gente. Aí começou a chegar alimentos, muito alimento na minha casa. E eu comecei a distribuir na favela mesmo, que tinha bastante, porque eu só passava fome. E de lá para cá, só para você ter uma ideia, são 18 mil pessoas que eu sustento hoje em 3 ou 4 cidades do Paraná. Que bacana, né? Então, eu ia tocar nesse ponto. Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar um bloquinho aí dos nossos anunciantes, né? Para deixar aquele recado e a gente já volta na segunda parte aqui no programa com o Carlinhos. Só um minutinho. A RTC está no ramo imobiliário há mais de 10 anos na Praia Grande, uma cidade em forte expansão. A construtora tem vários empreendimentos com excelente acabamento e mais de 200 unidades entregues no prazo. E o melhor de tudo isso, 150 meses para pagar. Sem burocracia, direto com a construtora. Você que mora no interior de São Paulo e na região da Baixada Santista, venha nos visitar. Para você que mora em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, e trabalha em São Paulo, Alphaville e no Grande ABC, agora você pode deixar o seu carro na garagem. A WEBS cuida de tudo para você. Oferecendo um sistema de fretamento mensal, em ônibus executivo, em diversos horários de subida e descida, de segunda a sábado. Com 22 anos de experiência e mais de 10 mil pacientes atendidos, a quiromodontologia moderna é referência na Baixada Santista, onde você encontra todas as especialidades, equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados. Voltamos aqui com o Carlinhos como prometido. É o seguinte, Carlinhos, essas suas andanças, porque você anda, roda o Brasil, roda os estados, levando as suas previsões, mais levando esse lado social, arrecadando para aquele que precisa. É isso que eu quero agora, nesse bloco, que você fale, que você passe para o meu público. Ah, eu passei fome, né? Perdi cinco de mão, passando fome. E dos nove anos para cá, eu tirei isso como exemplo, para ajudar quem precisa, matar a fome quem precisa, porque, na verdade, quem passa fome é quem sabe a dor. Então, eu tirei isso e hoje eu viajo o Brasil inteiro arrecadando alimento e entregando para as pessoas. Sem contar que essas 18 mil pessoas é no Paraná. Só no Paraná. Não é? Por exemplo, que nem eu vim aqui, ó, alimento, eu vou deixar aqui na cidade de vocês, aqui em Santos. Está todo o alimento que eu arrecadar aqui, a gente vai procurar uma casa de caridade e vai entregar. Só que funciona assim, o alimento do Paraná é uma rede de mercado, são três redes de mercado a quem eu faço propaganda para eles, e eles simplesmente me dão, em média, duzentos e poucas toneladas de alimento mensal. E esse alimento a gente distribui para as pessoas que precisam. Então, já fica o meu apelo, né, para todo mundo que está assistindo o programa 4 Estações. O Carlinho está na cidade, amanhã é o último dia, sábado, ele ainda está aqui. Então, assim, entre em contato, eu acho que a gente consegue ir juntando, fortalecer, né? Eu acho que funciona assim, a pessoa vai me procurar, leva uma cesta básica, no valor de cem reais, e essa cesta a gente vai deixar na sua própria cidade para dar para quem precisa. E a consulta, você vai sentar lá, você vai ouvir tudo, senão você fala nada. Olha só, então, fala para o pessoal aonde que é essa consulta, aonde que te acha, logo hoje, né, porque o nosso programa é de manhã, hoje, sexta-feira e amanhã, no sábado, aonde eu encontro você para fazer essa consulta e levar a minha cesta básica. Hotel Mercos, e aonde vai estar trabalhando até sábado, você vem amanhã sem falta, que eu vou estar aqui te esperando. O seu alimento vai ajudar muita gente aqui na ponta da praia. E só para você ter uma ideia, por muito bom que a prefeitura seja, tá? Por muito bom que o prefeito seja na cidade, sempre fica alguém passando necessidadezinhas, entendeu? Então, traga o seu alimento que a gente vai ajudar quem precisa aqui na cidade. Telefone? Se você liga no telefone, 439943996911340. Falar com Priscila ou Renato. Tá aqui embaixo já no GCzinho, para você não esquecer. Perdeu? Entra lá na página, que também vai ter o recado na página 4 estações. Hoje eu quero agradecer a sua vinda ao nosso programa, nosso eterno carinho a você e que você volte muitas vezes a Santos. Muito obrigado pelo convite, isso vai me ajudar muito aqui em Santos, vai ajudar quem precisa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Como sempre no nosso programa, a gente se despede, mandando um beijo para o público em casa. Você vai fazer junto comigo? Então vem aqui pertinho. Beijo! 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 A CIDADE NO BRASIL